Fala galera, eu sou o Lucas Belenado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, hora de deixar aqui o nosso Xiaomi mais atualizado possível e para o vídeo de hoje temos aqui novos recursos barra aplicativos atualizados da MIUI 13 que vocês já podem baixar e instalar no dispositivo de vocês. Lembrando que todos os aplicativos aqui são oficiais, extraídos aqui diretamente da MIUI 13 Beta China, onde os aplicativos atualizam primeiro. Então essa é uma forma que a gente tem aqui de ter acesso aos aplicativos mais atualizados antes mesmo dessas atualizações chegarem aí para a versão global. Obviamente vai chegar uma hora ou outra, só que acaba demorando muito para chegar aí para a versão global, então eu trago esses vídeos aqui antecipando os aplicativos mais atualizados para vocês. E para utilizar os aplicativos aqui não precisa de root, não precisa de bootload desbloqueado e também não necessita estar na MIUI 13 com exceção do System UI Plugin, tá? Bom galera, vamos iniciar aqui o nosso vídeo bem rapidinho e aqui nós temos a atualização do cache, também temos a atualização do gerenciador de arquivos, aplicativo de segurança da MIUI China, tá? Então assistam o vídeo e aqui System UI Plugin. Vamos começar aqui pelo nosso System UI Plugin. System UI Plugin, galera, é o aplicativo responsável aqui por trazer a nova interface na central de controle da MIUI 13 com base no Android 12. Eu vou só habilitar aqui o player de de música rapidinho, lembrando que a versão global ela não tem player de música, tá? Já faz um tempo que a Xiaomi retirou aí e muito provavelmente esse recurso vai ficar aí para MIUI 14 na versão global, certamente. Vamos fazer isso. Na MIUI China continua com o player de música, então o System UI Plugin aqui já atualizado e essa versão aqui está totalmente compatível aí com os temas mais atuais. E galera, vou deixar uma dica aqui muito importante para vocês. Evitem tirar aqui ó, o íconezinho da carteira aqui dos atalhos, tá? Uma vez que você remove ele daqui, acaba sumindo. Eu já trouxe um vídeo como resolver isso e tudo mais, mas evitem fazer isso. Lembrando que o System UI Plugin só é compatível com a MIUI 13 com base no Android 12. Em hipótese alguma você deve instalar na MIUI 12, 12.5 ou até mesmo MIUI 13 com Android 11, tá? Não façam isso, pelo amor de Deus. Bom, vamos partir aqui para a segunda atualização e aqui temos a atualização do Cache. Aqui a versão 14.0.0.5, a versão mais atualizada. E galera, fiquem atentos porque essas versões aqui ó, da 14 para cima, alguns dispositivos quando você atualiza para essas versões 14 para cima, acaba sumindo aqui ó, o Cache, tá? Então se sumir aí em seu dispositivo, você vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou atualizar aqui, certo? Pronto, atualizei. Para mim aqui continua normal, certo? Não sumiu aqui o Cache, tá? Normal. Mas se sumir aí em seu dispositivo, o que é que você vai fazer? Você vai vir aqui ó, nas configurações, você vai até Apps, Gerenciar Apps e aqui você vai procurar por Transmitir, tá? Procura aqui por Transmitir. Esse aplicativo aqui é responsável por espelhamento da tela do dispositivo na TV, Chromecast e tudo mais. Porém, se sumir para vocês, vocês vão vir aqui ó, desinstalar as atualizações e vão instalar a versão 13.1 que vai estar aí na descrição do vídeo. Mas só se sumir. Se continuar para vocês aí, como continuou aqui para mim no Poco F3, certo? Não tem problema, deixem atualizado porque está 100% funcional, tá? Vamos aqui para o nosso gerenciador de arquivos. E o gerenciador de arquivos aí, galera, na versão global, né? Alguns dispositivos ainda continuam com aquele probleminha que quando você vai compartilhar algum arquivo, ele não dá opção. Mas aqui para mim ó, como eu estou na MIUI China aqui no Poco F3, ele vai dar a opção sim de eu conseguir compartilhar aqui ó, tá vendo? Sem nenhum problema. Bom, vamos para a nossa última atualização e aqui, galera, é o aplicativo de segurança da MIUI China. Não instalem esse aplicativo na versão global se vocês utilizam o Game Turbo, tá? Esse aplicativo de segurança aqui é somente para a galera que utiliza as tarefas automatizadas, né? E que não utilizam o Game Turbo, tá? Não instalem de jeito nenhum se vocês utilizam o Game Turbo, porque na versão global ele não dá acesso as configurações lá dentro do Game Turbo. É somente para a galera que utiliza aí tarefas automáticas, certo? E para o pessoal aí que tá na MIUI China, beleza? No mais é isso. Esses são os aplicativos atualizados. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima!